E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online e hoje eu vou trazer uma notícia bem interessante e não é a primeira notícia que eu vejo falando dessa forma que é sobre a mente fechada dos músicos, dos guitaristas do heavy metal e essa notícia chegou através do site Guitar Load é o Scott Henderson, que é a referência mundialíssima digamos assim, do estudo da guitarra, do estilo de tocar guitarra do blues, do rock, do fusion, do jazz, enfim professor dos grandes músicos que existem por aí inclusive foi professor do meu professor que é o Scott Henderson o Scott Henderson diz a nota aqui Scott Henderson critica a mente fechada dos guitarristas de metal para Henderson, os guitarristas do estilo não escutam outros tipos de música o que é uma certa verdade ele fala assim em entrevista recente ao Music Radar Scott Henderson fez uma dura crítica aos guitarristas de metal para Henderson, os músicos de heavy metal tendem a ter uma mente fechada para outros estilos musicais aí abre aspas os caras do metal se relacionam com os caras do metal e se for descoberto que alguém está ouvindo Beyoncé, por exemplo ele é expulso do grupo, fecha aspas disse Henderson para o guitarrista esse comportamento é ridículo abre aspas isso é ridículo porque para eles isso não tem a ver com músico mas com o estilo de vida é ridiculamente estúpido fecha aspas e ele ainda falou o guitarrista ainda falou sobre a importância de ouvir diferentes estilos abre aspas os caras do metal não tem ideia do quão poderosa a música pode ser sem guitarras distorcidas fecha aspas e não foi só ele que falou de certa forma uma crítica sobre os músicos do heavy metal Paul Gilbert também já falou alguma coisa ele falou por exemplo depois do Metallica o blues ficou fora do heavy metal de novo a mente fechada do heavy metal que é aquela coisa que é sempre distorção cheio de arpejo eu vejo aqui mesmo no canal que por que a gente não tem aquele número grandioso de inscritos porque aqui eu não fico buscando aquela coisa de fritação aquela coisa de ficar o tempo inteiro fritando fritando ou seja, tocando com velocidade fazendo milhares de arpejos e se a música não tiver um arpejo não presta por que? porque a ideia do canal aqui é fomentar a música é dar base para que todo mundo possa tocar inclusive o pessoal do heavy metal e está aqui são dois artigos que eu achei na verdade tem mais outro artigo falando no novo livro do Lobão eu sei que o Lobão é meio controverso em algumas coisas mas eu acho ele muito coerente em algumas coisas que ele fala ele falou, ele detona o heavy metal, o Lobão e olha que interessante aqui o Scott Henderson de novo falou a importância de conhecer o braço da guitarra então gente, é o seguinte vamos conhecer o braço da guitarra e com isso eu te convido a conhecer o curso de guitarra online que o link está na descrição e vamos abrir a mente não é que, por exemplo eu não gosto de sertanejo não gosto de pagode não gosto do funk carioca não gosto de brega mas eu aprendi muita coisa já em termos de ritmo com esses estilos não gosto mas tenho que admitir que aprendi sim certas nuances da música com outros estilos e eu tive que escutar tive que assimilar alguma coisa assimilei, beleza já guardei aqui a informação que me necessitava agora já não presta mais pra mim não quero tá bom, já chega mas a gente não pode se manter com a mente fechada porque isso prejudica a tua musicalidade tá legal? então é isso aí gente um abraço e te espero no próximo vídeo e aí Obrigado.